Mais de 16 mil torcedores no Arruda para Santa Cruz Esporte. Para os tricolores, valia a classificação para a semifinal do Campeonato Pernambucano. E por isso os donos da casa foram para cima do adversário. Dois minutos de jogo, passe de grafite para chute de Arthur e defesa de Danilo Fernandes. Agora o próprio G23 foi quem tentou marcar. Uma, duas vezes, mas sem sucesso. Até que o Leão resolveu reagir. Marque Gonzalez para Everton Felipe, que bateu por cima do gol na saída do goleiro Thiago Cardoso. O time coral voltou a insistir com o grafite, que perdeu uma grande oportunidade. Mas um minuto depois, ele deu um passe para Keno, que não desperdiçou. É Santa Cruz 1x0. Reveja o gol. O Esporte não chegou ao empate, ainda no primeiro tempo, por muito pouco nesta cabeçada de Marque Gonzalez. E neste chute de Vinícius Araújo, sozinho. Na segunda etapa, o time rubro-negro voltou melhor. Chute de longe, de Luiz Antônio, para fora. Marque Gonzalez bateu falta. Serginho desviou de cabeça e Thiago Cardoso foi buscar. Mas depois do escanteio, grafite foi tentar afastar e acabou marcando contra. Tudo igual no Arruda. Santa Cruz 1, Esporte também 1. A equipe leonina ainda teve mais essa oportunidade com Vinícius Araújo. Fim de jogo no estádio do Arruda. Santa Cruz classificado 1, Esporte também 1.